Os bichos, ainda bastante assustados, estão isolados dos outros animais. Se escondem atrás da porta ou dentro das caixas. E só vão conhecer os novos amigos do abrigo, que fica em Goianira, depois de passar por uma bateria de exames. A gente tem que fazer um teste neles, se eles não tem doença de rua, pra saber como tá a saúde deles também, e castrar. Aí após isso a gente vai e coloca eles junto com os outros. Os cinco gatos fazem parte de uma triste realidade, o abandono de animais. Eles foram deixados aqui por uma pessoa desconhecida, que estava neste carro preto. Pra não ser identificada, a motorista desce usando capuz, luva e máscara. Tem o cuidado de cobrir as placas e as calotas do carro. Ela deixa os gatos da porta do abrigo numa caixa de transporte. Toca a campainha e vai embora. Neste outro vídeo, uma mulher foi flagrada, abandonando três filhotes de cachorro, na porta de uma clínica veterinária, no bairro Ayanguer, em Goiânia. Ela chegou a deixar um bilhete, informando a data de nascimento dos cães e quais remédios eles tomaram. Os dois casos revoltam quem dedica a vida a proteger os animais. Esses tiveram a sorte, vão ser muito bem cuidados, vão ter o resto da vida deles tranquilos, mas nem todos é assim. Talvez de mil você tira cinco que dá sorte. A Demi montou esse abrigo em casa, onde mais de cem gatos ocupam quase todos os cômodos. Eles recebem água e comida à vontade. Tem área de lazer e vários locais para descansar. O projeto sobrevive de doações e surgiu depois de uma triste história. A gente tinha 15 gatos, aí eles foram 7 envenenados. Aí sobrou 8, a gente tentou achar um lá, um abrigo para esse ficar, mas a gente não conseguiu. Aí através disso a gente teve a ideia de fechar tudo e começar a cuidar, principalmente dos gatos de rua, que precisa, e que poucas pessoas que ajudam. Então a gente resolveu ter essa ideia e continuar cuidando desses gatos. Desde o ano passado, uma lei federal deixou mais rígida as penas para quem maltratar cães e gatos no Brasil. O crime passou a ser punido com prisão de dois a cinco anos, além de multa e uma proibição para que o infrator não possa ter mais um animal doméstico em casa. Uma maneira para tentar coibir o abandono, que é considerado uma das formas mais severas de maus tratos. As pessoas que forem pega praticando maus tratos, praticando esse tipo de abuso, que é o abandono, que para mim é uma das piores formas de maus tratos. A gente faz várias campanhas educativas pedindo à população que fique consciente, que não abandone seu melhor amigo, que não abandone os animais, porque o animal ele fica ali sofrendo diariamente. Quando a lei começar a ser cumprida mesmo, de fato, pode ser que as pessoas respeitem, mas ainda eu acho que não teve, não surtou o efeito ainda não.